Notec de volta, galera, vamos para mais um vídeo falar aí sobre os reforços do Imortal. Tem mais atualização e mais nome pintando aí na área do Grêmio. E galera, aqui ó, saques ilimitados, o dobro do seu valor no primeiro depósito é com a Sena. Sena Sportbet, casa de aposta aí, confiável, que eu recomendo e que está fechadaça aqui com o Notec. E que lembrando também, se vocês se cadastrarem lá pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, tu já vai estar aí concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. Então não perde tempo, te cadastra lá e se tu for fazer um depósito entre R$ 20 e R$ 500, tu já vai dobrar também aí o valor que tu depositar nesse seu primeiro depósito. Tamo junto? Posso contar aí com pelo menos o cadastro de vocês? Cadastra lá que vocês vão estar me ajudando e também se ajudando porque vocês vão poder estar ganhando aí uma camisa do Grêmio. Galera, sem mais delongas sobre reforços, tá? O Grêmio realizou uma consulta por Roberto Pereira, de 33 anos, da Udinese. A oferta ainda não foi lançada oficialmente. O Grêmio não lançou uma oferta, não fez a proposta, mas consultou e estão estudando nos bastidores aí uma possível proposta para o jogador. Robert Pereira, Robert Pereira, 33 anos, jogador argentino, que está então na Udinese, jogador que é um meio campista, né? Um meio atacante. Então pintou aí mais um jogador. Lembrando que essa fonte vem lá da UOL Sports também, né? Confirmaram no UOL Sports sobre essa consulta do Grêmio pelo Robert Pereira. Então, confirmado. Ele é um meio atacante também, pode jogar aí pela ponta direita. E é um jogador aí, cara, que de verdade daria um baita up aqui no Grêmio. Ele é um jogador assim, ó, ele é um meia nato, né? É aquele meio campista nato. Pode ir avançar, pode ir mais pelos lados, sim, mas é um meia. É estilo cristaldo. Então, este é o jogador que está na mira do tricolor. Deixa eu até colocar aqui a carreira dele, para falar para vocês, tá? A carreira de Roberto Pereira. Roberto Pereira. Começou, então, no River Plate, em 2008. Depois, em 2011, foi para a Udinese. E aí foi emprestado para a Juventus, em 2014, né? Ficou em 2014, 2015, na Juventus. Aí, em 2015, a Juventus comprou. Depois, em 2016, foi para o Watford. E em 2020, a Udinese pegou ele novamente. Já foi convocado para a seleção brasileira também. Então, é um jogador que tem aí, sim, uma boa carreira. E é um nome forte. Forte que o Grêmio busca para jogar aí no meio campo. O Grêmio fez essa consulta. Não tem a proposta oficial, mas estuda a fazer. Tá? Lembrando que também tem o time da Grécia, que está procurando o staff do jogador, que é o AEK FC da Grécia. Está procurando aí o jogador. Lembrando também que o Roberto Pereira atraiu também interesse em outros clubes sul-americanos e também lá da MLS. O próprio Inter Miami. Que tem Soares, que tem Messi. Então, sim, o próprio Inter Miami está buscando esse jogador. Além dele, Palmeiras, ano passado, tentou o jogador aqui no Brasil. O Botafogo demonstrou interesse também. Então, alguns times já estão aí dando uma sondada nesse jogador. Que está aí brotando, né, cara, no mercado para algum time. Então, ele está sendo bem cotado por alguns clubes. Então, o Roberto Pereira. Ah, este é o jogador que o Grêmio busca para meia cancha, ali para jogar no meio de campo. O que vocês acham sobre isso? Roberto Pereira. Te agrada? Cara, muito mais que o Vina, com certeza. Com certeza. O Roberto Pereira vai ser assim, olha, mano. De verdade. Ele chega e farda tranquilamente. Ele é um jogador, como eu já falei. Meia atacante que joga também pelo lado. Ele joga bastante pelo lado direito. Vamos lá. É um jogador que chega e com certeza, com certeza agrega muito ao nosso imortal. Beleza? Curizada, um grande abraço para vocês. Deixe seu comentário aí embaixo, o que vocês acham, né, sobre Roberto Pereira. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.